Queria te encontrar pra te falar de saudade Depois do que rolou, senti a sua falta e maldade Diz eu te ligava e me chamava de copa De copa de leste, senti seu cheiro e toda pá O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda Mano, olha os versos do pai, mano O pai tá romântico demais, mano Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda O que cê fez comigo? Baby, eu já tô dando sentido Mas quando você chama... Tipo, aí eu vou explicar a minha parte Você... A mina terminou... Eu... É como se a mina tivesse terminado comigo E eu chego nela e falo, mano, o que você quer comigo? É... Baby, eu já tava decidido Mas quando você vem é mó perigo E eu gosto disso, é quando você Tem aquelas recaídas, aquelas recaídinhas safadinhas Igual o Magrinho falou Aquela recaídinha safadinha Que cê termina assim, mas você acaba trombando E acaba rolando aquelas coisas É isso só Tá ligado? Olha aqui, ó Fala o que você quer comigo Baby, eu já tava decidido Mas quando você chama é mó perigo